Lá Seu amor Sensual e sensualizando Ao suspiro Cereia Abrem suas portas Deixa Pra lá Te possuir Ollie Erri Se espreguiça bem Fica seduzindo E mais nada E Três conchinhas pedem, deixa eu ser sua namorada O neném surfista, geme delicioso Todos murmuram, ai que seria o desgosto A areia branca fica vermelhinha Sonhar, ele podia estar na minha Oh yeah E o marombu me mexe suavemente Faz peicinho e diz eu quero um beijo quente Fica envergonhado e borbolha por ser tão ardente E as ondas preçam pra agarrar no amor Já estrave escadas pedem, por favor Peço uma pensão, uma mansão, o que quiser eu dou Sonha com a água na mão Por todo conforto e calor Sonha com a água na mão E peço o que quiser eu dou E peço o que quiser eu dou O neném surfista, geme delicioso Todos murmuram, ai que seria o desgosto A areia branca fica vermelhinha Sonhar, ele podia estar na minha Oh yeah E o marombu me mexe suavemente Faz peicinho e diz eu quero um beijo quente Fica envergonhado e borbolha por ser tão ardente E as ondas preçam pra agarrar no amor Já estrave escadas pedem, por favor Peço uma pensão, uma mansão, o que quiser eu dou Sonha com a água na mão Todo conforto e calor Sonha com a água na mão Sonha com a água na mão E peço o que quiser eu dou Amor, amor, peço o que quiser eu dou Amor, peço o que quiser eu dou Amor, peço o que quiser eu dou Amor, 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 amor